os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Olha a arquibancada do Maracanã em festa! Como sempre, um lindo espetáculo! Maracanã em festa! 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 Maracan em festa! Maracan em festa! Maracan em festa! Maracan em festa! A bola desviou, mas ele tá batendo, não perdeu tempo pra na frente. Já saiu o primeiro gol e ainda nem aquecia a garganta. Rafael Veiga. Chutão pra frente. Olha só, Milton, como os laterais estão subindo até a linha de fundo. Verdade, Maurício. Qual é a ideia por trás disso? A Milton é básica. Jogar exatamente as costas atrás dos laterais, abrindo o jogo e criando opção pra tomar de frente. Tentou o passe. E o juiz apitou em falta marcada. Meteu o pico nela, o goleiro. Desarmou o adversário e saiu com ela. Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. É, não foi aquele passe maravilhoso, né? Facilicou a defesa. Vem a batida! Gol! Opa! Opa! Que beleza! Um gol atrás de hoje! Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou agora e tenta passar a atacar e fizeram um contra-bolto perfeito em galo. Agora são dois de um lado e nada do outro. Tá 2x0, tá bom, mas precisa marcar mais se der. Bola enfiada pelo meio da defesa. Vai meter a batida! Defendeu! O grande goleiro é assim, faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. Foi um passe curto, não deu pra aproveitar. Olha aí, é uma grande chance pelas pontas. Aproveita o cruzamento. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. É, calculou mal, acabou perdendo uma boa chance com o passe errado. Mas segue o jogo, faz parte dele. Bola pro meio da área! E está armado contra-ataque. Jogou na frente pra ver o que dá. Everton abriu o jogo pela ponta. Dribrou, boa jogada! Boleiro bom é assim, na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso. Pode ser a última jogada do primeiro tempo. E vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. Vitória tranquilíssima no primeiro tempo, 2 a 0. Já rolou a bola para a segunda etapa. Rafael Veiga, chegou na marcação e recuperou a bola. Pedro. Bola enfiada entre a marcação. Passou pelo marcador. Recebeu a bola. E a rascareta. E a bola chegou nele. Não está valendo mais nada. O Bandeirinha marcou o impedimento. O goleirão mandou lá pra frente. Retomaram a bola na hora. A zaga estava esperta no lance. Quando ele tentou fazer o giro, já tinha alguém em cima dele. Mandou por cima. Fez falta, sim. Ele recebeu o cartão amarelo e nem pode reclamar. Mandou lá pro ataque. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Procurou alguém ali na frente. Vem a batida. Meteu uma linda bola. O cara tem que ficar bravo ao perder uma chance como essa. Depois de uma bela bola enfiada. Eles não estão muito dispostos a fazer a linha do impedimento. Mas se você não quer adversários recebendo bolas nas suas costas, não é exatamente isso que se faz. É a batida. Pedro! Mandou um balão lá pra frente. Olha só! Que grande arrancada! Vai tentar a batida! Perdeu o equilíbrio e a jogada. É, dessa vez a defesa levou a melhor. Lançamento, Everton! Perdeu na trave! Chegou bem! Recuperou a bola! Jogou a bola lá pra frente! Metida de bola ali pro companheiro! O juiz recebe o jogo. Os atletas honraram a camisa para conquistarem a vitória. A torcida reconhece e aplaude. Algum comentário sobre a partida de hoje? Essa história de que só dá pra jogar pelas pontas é balela. Quando você tem um time com habilidade e qualidade pra jogar por dentro, você pode conseguir grandes vitórias como essa. Estão encerradas as transmissões desta noite. Mauro, muito obrigado por ter me ajudado aqui. Nos encontramos numa próxima oportunidade. Sempre um grande prazer tabelar e trabalhar com você, Milton. Até a próxima, gente! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto